Ontem foi uma noite de festa para o torcedor corintiano, vamos ver. E a bola rola em Itaquera, começa o Campeonato Brasileiro. Temos aí a 34ª rodada, Corinthians e Coritiba e pode ser o jogo do título. E ali o cruzamento, olha o Negueba de cabeça para fora. Tem pedindo por ali também o Ralf, ele prefiriu o lançamento, deu certo, pintou o gol, olha o gol, olha o gol, na trave e não entrou! Inacreditável o gol que perdeu o Corinthians! Edilson, ganhou o Edilson, até cair na área. E o pênalti marcado, e o pênalti marcado. Não há dúvidas. Edilson caiu na área no momento em que o árbitro viu a falta e marcou. 15 minutos de jogo. Partiu já, Edson, gol... É o gol do artilheiro do campeonato, ou melhor, do Corinthians no campeonato. Já, Edson, já, Edson, de pênalti. Aos 15 minutos, 1 para o Corinthians, 0 para o Coritiba. Olha lá, ficou de graça. Guilherme Arano interceptou a jogada. Dali a tentativa do Elias, pintou o segundo, olha o gol para fora! Tudo muito lindo, tudo muito bonito, só faltou precisão na hora de finalizar. Deu certo, hein? Belíssima jogada. Galinhas. Pede o cruzamento, passou por todo mundo, olha só a bobeira! Gol do Curitiba! Negueba, camisa número 7. Um vacilo danada do setor defensivo do Corinthians. Voltou para o jogo meio frio, meio desatento. E aí, no cruzamento para a área, Negueba, livre. Na bobeira do Guilherme Arana, fez 1 a 1, Itaquera. Curitiba tenta a jogada. Saiu o cruzamento, o Gil tirou. Bola ficou de graça, será que vai virar o jogo Curitiba? Olha só, quase, quase o segundo gol do Curitiba. O Corinthians não voltou para o segundo tempo, não, viu? Temos 3 minutos e só dá Curitiba. Aí vem o time do Curitiba. Vai virar cruzamento para a área. Levan, olha só, na trave! Quase, quase, quase o segundo gol do Curitiba! Quase a virada do Curitiba e Itaquera. Vagnelov, ainda o Wagner tenta a jogada. Dá ali para o Renato Augusto, para o Jadson, deixou passar para o Elias. Dá ali para o Malcom, agora olha o gol, olha o gol, olha o gol para fora! E o escanteio para o time do Corinthians, que finalmente acorda nesse segundo tempo. Neme Arana, o cruzamento, olha o Jadson chegando, bateu, olha o gol, olha o gol! E a bola não entra! O toque foi bonito do Elias. Empatando em 1x1, não dá para comemorar o título nesse final de semana. Em Curitiba. Olha o lançamento, pintou o segundo para fora! O Thiago Lopes teve toda a chance do mundo para matar e virar o jogo em Itaquera. Aí o Jadson se movimentou. De novo com Edilson. Olha o cruzamento. Toque de cabeça, gol! Do Corinthians! E Ediluca, Ediluca, aos 42 minutos do segundo tempo, o gol que pode ser o gol do título! Elias. E aí apita o árbitro final de jogo, o Corinthians vence e está muito, mas muito mais perto do título que poderia se imaginar. Tudo depende do Atlético. Tudo depende do Atlético contra o Figueirense. Bom, e aí o Atlético hoje segurou, mas vamos falar, ficar em cima desse jogo indo um pouquinho, Godoy. Há uma reclamação de um pênalti, o famoso lance está queimado e tal. Vamos ver o que você nos diz sobre esse lance. Vamos lá, solta aí o lance que foi selecionado pela nossa produção. Esse lance aí, Godoy, teria sido ou não pênalti? Vamos lá. Seria a favor do Curitiba. E aí, Godoy, pênalti ou não? Durante o campeonato, nós tivemos lances ridículos como este daí e marcado pênalti. Mas não pode, não tem como. A regra não, na regra da Internacional Bordes, não é pênalti. A regra não mudou. Pois é, a regra não só mudou na cabeça. Não mudou a regra, mas mudou a orientação. A orientação. Do Sérgio Correia. A orientação no mundo. A orientação no mundo. Agora, tem gente que resolveu aplicar de acordo com os seus interesses pessoais e decidiu o jogo. O campeonato teria uma classificação completamente diferente para alguns clubes se não tivesse sido marcado pênalti como foi marcado. Por exemplo, no Fagner, Flamengo e Corinthians, aquele avesso, ridículo. E árbitro de Copa do Mundo marcou. Pela regra da Internacional Bordes... Pela regra e pela orientação. Pela regra e pela orientação, esse lance não é falta. Não é pênalti. E o pênalti a favor do Corinthians, normal? O pênalti a favor do Corinthians, pela televisão, dá para discutir. Pela televisão. O árbitro lá, o Delson Freitas, amigo do Roberto Carmona, não tem recurso da televisão. É ou marca ou não marca. Pela televisão, pela televisão, não marcaria. Não marcaria, o cara pode se jogar das costas dos outros. Ele não impediu o cara de seguir a jogar. Você vê na televisão a mesma imagem que eu, talvez você estava lá no estádio, você viu de um lado... Lá não conseguiu ver direito. Pela televisão você pode discutir. Então a tua opinião vai divergir da minha, como o Vanderlei, o Chico, o Helena, o Flávio. Mas pela televisão você discute. Lá no campo ele não tem esse recurso, ou ele marca ou não marca. Ele entendeu que foi, marcou. Pela televisão pode discutir, lá no campo não tem como. Eu acho que se é discutível já está resolvido. Pela televisão, lá no campo não tem jeito. Eu fico maluco é quando o cara inventa a regra. Aí foi, se é discutível... Porque o jogador que está na frente diminui a velocidade e ele vai ser atropelado. Diminuiu, parou, fez alguma coisa... Bom, André, e aí? É um detalhe que às vezes a gente não vê. Você começou falando que não gostou da atuação do time. Não, não é que o time, pelo que vinha jogando, realmente o time foi ontem abaixo da média. Mas a gente entende que a pressão, a ansiedade, um monte de coisa, o oba-oba que tem externamente, tudo isso aí influencia um pouco. Mas agora tem que focar novamente ele para pegar o Vasco para confirmar tudo isso aí. Esse lucro foi indicado por quem? Pelo Tite, pela comissão TEC. Pelo Tite mesmo? É, o Tite falou do filho dele. Lógico que o filho dele também ajuda, é da comissão TEC. Mas lá o Corinthians tem quatro, cinco olheiros que trabalham lá no Profute, que é o dos computadores. E esse moleque eu tentei contratar ele em 2010 para o Corinthians. Ele teve problema de contusão. Tentei contratar ele para o Corinthians em 2010. E agora teve oportunidade, a indicação de todo mundo lá no Corinthians concordava. E é um jogador de 25 anos, rápido. E está imprensado até o final do Paulista, que eu não lembro o nome do valor do Pátio, que é de cinco, seis mil reais. Até o final do Paulista. Do Paulista. Ok, tem mais tempo ainda para ele. Chico. Flávio, o que aconteceu ontem foi o seguinte, o coração do time do Corinthians, que é o meio campo, o Elias, o Renato Augusto e o Jadson, realmente não estavam bem. E o coração do Corinthians sofreu uma arritmia. Saiu do ritmo. Então, quando isso é muito raro de acontecer, talvez tenha sido o primeiro jogo que isso tenha acontecido, no campeonato inteiro. Na época, os três não estavam bem. Os três não estavam bem. O Curitiba é bem, né? O Curitiba deu. Se jogasse que ele jogou o Curitiba ontem, não estava assim. O professor Pachequinho na bola, hein? O professor Pachequinho... Então, aí, com os três não estando bem, você vê, mesmo assim, o Jadson não estava nos melhores dias, mas ele acabou fazendo um gol de pênalti. Todos os pênaltis que ele bateu, ele marcou até agora no campeonato. Não perdeu um pênalti esse ano, o Jadson. Quer dizer, a constância, talvez, dos três, o Jadson fosse aquele que estivesse melhor. E isso refletiu para o resto do time do Corinthians, que não é um time brilhante. Todo mundo sabe que não é. E aí, o que acontece? Aí que foi o sufoco da Nath. O goleiro fazendo uma defesa. O Elias, normalmente, faria esse gol, né? O Elias não perde um gol assim. E ele fez tudo certinho, o goleiro que foi buscar. E gozado do Godoy, que nesse lance aí, o Jadson deu o tiro de meta. E foi escanteio. O goleiro salvou. A defesa é tremenda. Então, quer dizer que, tudo conspirava contra o Corinthians. Mas aí, entra aquele negócio, entra a experiência do Danilo em campo, né? Por isso que o Corinthians, parabéns aí, a diretoria do Corinthians, por ter renovado o contrário com o Danilo. Porque o Danilo foi fundamental no gol que saiu do Corinthians. O Edilson passa para o Jadson. O Jadson levanta o Danilo de costa, cabeceia para trás. E o Luca vem que nem um trator chutando tudo que está na frente e faz o gol. Quer dizer, então aí entrou a experiência, entrou a juventude, entrou a raça, né? E essa vontade que o Luca tem. O Luca teve aqui onde está sentado o Alberto Helena hoje, aqui no programa. Um cara humilde, cara, né? Ah, muito legal. E vem aqui da sorte também. E vem aqui nunca... É verdade. É um gol fundamental. Um contra o Atlético e agora contra o Corinthians. E desgraçadamente virar dinheiro, vai para a seleção, é assim mesmo. Quer dizer que é um menino que tem raça, né? E o Corinthians ganhou na raça, como nos velhos tempos. Então eu espero que isso aí sirva de lição, porque para enfrentar o Vasco lá... Isso serve de lição, o Chico. E vai para enfrentar o Vasco lá, não vai ser fácil. Tem que sofrer um pouquinho, não pode ficar na mole. O Flam! E vai para enfrentar a direção.